A prefeita de campus, Rosinha Garotinho, chegou no complexo penitenciário de Bangu por volta das nove e meia da manhã, trazendo os remédios para o coração que Antony Garotinho toma diariamente. O ex-governador do Rio passou a noite na unidade de pronto atendimento do presídio depois de ter sido transferido do Hospital Souza Guiar no centro da cidade na noite de ontem. Garotinho passou mal logo após ser preso pela Polícia Federal na quarta-feira. Os médicos do hospital já haviam agendado um cateterismo para a próxima segunda. Ao saber da transferência para o complexo de Jericenor, determinada pelo juiz Glacimir de Oliveira, alegando que ele teria regalias na unidade, o ex-governador teve uma reação agressiva. Hoje, Rosinha comentou sobre o ocorrido e negou as regalias. Eu não dormi no CTI. Bastava ele perguntar aos agentes da Polícia Federal que estavam lá, que dormiram no CTI com ele. Agora me deram uma sala onde eu fiquei sentada numa sala. Isso é regalia? Garotinho é acusado de usar programas sociais para comprar votos durante a campanha política de Rosinha Garotinho. A prefeita considera a prisão arbitrária. Está sendo acusado de uma compra de votos, de um benefício social que nós damos para a população, que não tem prova nenhuma. Ainda se tivesse, era pena alternativa, nunca uma prisão. O ex-governador Sérgio Cabral também passou a noite aqui no Complexo Penitenciário de Jericenor, em uma sala de nove metros quadrados. O seu café da manhã foi igual ao de outros detentos, um pão com manteiga e café com leite. Nesta sexta-feira, Sérgio Cabral não recebeu visitas. Uma foto divulgada hoje mostra o ex-governador com o cabelo raspado e usando o uniforme da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio. Cabral foi preso, segundo o Ministério Público Federal, acusado de chefiar uma organização criminosa. O ex-governador do Rio chegou a receber R$ 2,7 milhões da empreiteira Andrade Gutierrez durante seu governo, por contrato em obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Segundo a denúncia, ele recebia mesadas de até R$ 500 mil por mês de empreiteiras e desviou recursos de obras do governo estadual, como o Arco Metropolitano, a Reforma do Maracanã e o PAC das Favelas. Agiam junto a ele outras nove pessoas que também foram presas na Operação Calicut. Sérgio Cabral deixou um prejuízo estimado em R$ 220 milhões. Legenda Adriana Zanotto